Olá, galera do Júnior Manela! Eu sou a Manu e não estou com o Júnior hoje, pois vocês já sabem, porque vocês já leram muito, que é trola... É uma trollagem, né? Vou explicar pra vocês. Meu irmão saiu, tá eu e minha mãe aqui em casa, e só da gente, e tipo, depois ele foi pro treino. Depois que ele for pro treino, ele vai direto pra casa da Bárbara. E ele me trola, ele me irrita, ele me... Nossa, ele joga bicho em mim, vocês viram, né? Vocês viram, eles jogaram bicho em mim? Não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, vai procurar, porque você vai achar. A gente vai fazer tudo o que a gente quiser. Vai comer as coisas dele, vai tomar o café dele, vai comer chocolate, um monte de coisa. A gente vai fazer a farra aqui dentro. Eu estou aqui com a minha mãe. Vou chamar o Leandro também. É verdade, Leandro, tá aí. E... Vamos chamar ele? Vamos lá. Perdão. Ah, mas antes de começar, antes de chamar o Leandro, antes de fazer um monte de coisa, vai se inscrever no canal, deixando o like, porque isso é muito importante. A gente quer que os comentários... É... Já que não dá pra colocar nada no comentário, coloca lá no nosso Instagram, no meu e do Junior, arroba Manuela Manela com dois L's. E Junior Manela com dois L's vai estar aparecendo aqui. Vai lá, escreve e compartilha o vídeo pra ver se os comentários desativados voltem ao normal. Agora vamos chamar o Leandro. Já? Vamos? Vamos. Vamos. Vamos na geladeira dele pegar alguma coisa. Quero ir na geladeira dele. Nossa. Olha aqui, ó. Vamos pegar. Põe na geladeira pra ficar gelado. Ah, deixa eu ver. Tem água também. Ah, mas daí não vai estar ajudando ele. Não, pra vocês também. O que vocês estão fazendo? Ele só vai voltar amanhã cedo. O que vocês estão fazendo, meu irmão? Nossa. O que é esse negócio aqui? Toma. Olha onde? É Yakuti? Não é. É mó bom, né? Nossa, é mó bom. Como é que se mexe nisso aqui? Não faz ideia. Só sei que eu trouxe xícaras. Tá, mas tem que descobrir. Eu vou comer esse. Não, tem que descobrir. Deixa eu explicar. Eu vou comer esse? Toma esse? Tem que abrir aqui. Escolhe um e põe aqui. Tira esse. Mas tem que... Tira esse. Tem que ver quanto que tem que colocar. Tira esse. É um pacotinho, né, Leandro? Não, mas tipo, aqui tá mostrando, ó. Tipo, mas ainda tem aqui. É, mas deixa aqui. Você vê aqui, ó. Três. Três. Tá no três. Pera. Aí. E agora? A gente vai. Caixa aqui. Agora abaixa. Agora põe três. Aí. Agora põe... Agora põe a xícara, né? É, xícara. Não tem que colocar o leite? O leite. Esse aí já é de caramelo, Manu? Por quê? É, de caramelo. Já é por leite. E agora? Aí você põe três aqui, ó. Um, dois, três. Mas já tá no três. Não, não tá no quatro. Agora tá no três. E agora? Aperta aqui até ficar verde. Verde? Espera, espera. Verde. Ixi, o que tá acontecendo? Mas não tem que puxar esse negócio pro lado? Calma. Esse é meu. É nosso? É meu, Leandro. Você faz o teu. Eu trouxe duas xícara. Só uma pra você, uma pra mim. Os mais velhos na frente. Não tá demorando, hein, Leandro? O que você aprontou? Não sei o que eu aprontei. Pera aí. Você apertar o botão de novo? Não, não é, não. Ah, não sei. Vai que desliga. Não mexe. Não mexeu, desliguei e desligou ela. Ô, burro. Aí, ó. Não mexe, Leandro. Gente, presta atenção. Presta atenção. A gente começa. Só espera. Olha lá. Agora põe no quente ou no frio? Qual você quer? Quero quente. Quente? Põe no arrago vermelho. Tá mal calor. Quente tá calor o quê? Só que você tem que puxar, né, Leandro? Isso é puro leite. Aqui, ó. Nossa. Nossa, que delícia. Uma bolachinha. Leandro, eu... Calma aí, mano. Calma aí, tá pingando. Mas é, meu. Se o Leandro tomar, vou fazer mais um. Vou dar outra xícara pra ninguém lá. Ó, coloca outra xícara. Vai, três, dois, um. E... Bebe um golinho. Calma, mano. Bebe um golinho. Cuidado, tá quente, mano. Não é, ó. Vocês nem fizeram adoçante, gente. Que desverdade. Aqui, ó. Eu tomei tudo, vou guardar vazio só pra ele ficar bravo. Vamos colocar. Patrocina a nós, gente. Colocar bastante porque o gola fica ruim. Fica mais bom. Só seis golas. Não sei se foi seis, então. Vai lá pegar uma bolacha. Eu já desci, eu já peguei. Faz alguma coisa, Leandro. Onde tem bolacha nessa casa? Lá embaixo. Mais bolinha. Vai lá. Tem as de... Aquela de... Que pedia assim que é gostosa. Vou pegar, hein, ó. Vamos ligar o ar. Tá calor. Tá caroinho. Espera aí. Né? Vamos ligar. Tem, tem. Vamos ligar o ar. Peraí, peraí. Peraí, ó. Vamos colocar mais frio? Tá bom. Colocar o ar no mais frio. Sozinho. Tá muito bom. Como é que eu faço? Acabou? Acabou? Não, acabou não. É só ligar pro lado pra ir ver se sai. Viu? Dá pra usar mais uma vez. Agora não tem mais cheirinho gostoso. Sai o cu. Dá pra fazer? Olha lá. Isso aí é essa. Daí coloca aqui, né? É. Nossa, isso aqui é muito bom, ó. Nossa, tá aqui. Gente, peraí, ó. Ó, antes, mas antes de tomar o café, Leandro. Não. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Ó, olha aqui. Ó, o lendagoneiro. Presta atenção, Leandro. Como é que se faz? Pula na cama dele, mano. Fica pulando. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos ligar o Netflix. Vamos assistir uma série. Quando era bom, quando ele tinha um ovo de Páscoa, a gente comia ovo de Páscoa com... Liga ali pra ela. Qual comia? Esse é o meu. Esse é o meu. Eu peguei isso. Eu juro que tava bem menino. Mas é bom. Nossa, ficou muito bom. Quando vocês comem, vão descansar. Dá o controle. Vem que a gente fica muito gostoso. Ó, ele fica fazendo vontade pra gente, né? É. Agora ele vai ver, só nós vamos ver como é que se corta hoje. Ó. Vou dar uma cortadinha pra vocês não parem de comer. Ó, tá muito bom. E esse abacaxi aqui? Ele ganha? Vamos. Vamos fechar a janela. Boa noite, hein? Boa noite, hein? Gente, estamos aqui vendo... Eu tô mexendo no celular, minha mãe tá vendo TV, ó. Minha mãe tá vendo TV enquanto eu tô mexendo no celular, vendo os ingressos pra Vingadores, porque eu não vi ainda, acredita? Não vi ainda, mas eu tô vendo aqui. Então, vamos esperar o Leandro voltar pra gente fazer mais alguma coisa. Leandro, tá terminando. Leandro, acorda, Leandro. Leandro. Gente, gente. Tem uma novidade aí, hein? Voltaram os comentários dos vídeos. Vamos ali ver o guarda-ruz. Vamos, vamos lá, velho. Eu quero pegar umas camisas de time. Um boletão. Escolha, vai aí. Olha, não, escolhe uma camisa. Tá sem bateria. Qualquer uma? Pode escolher? Vou escolher uma que ele nem gosta, então. Essa daqui. Essa é a que a Manu usa. Olha, gente, olha aqui, olha aqui. Cheguei, chegando. Tá sem bateria. Eu vou tirar a própria carregada aqui, né? Rodinho, que você torce? Eu vou tirar. Eu quero pegar uma do Brasil. Ah, do Brasil não tem. Então, eu não sei. Tem, sei lá. Ah, põe uma aí que você vem. Essa aqui, eu gostei dessa. É, põe ela aqui. Aqui, ó. Vem ela pra tirar umas fotos. Aham. Já é minha, já. Nossa. Nossa, um gelato. Você tá doida, eu não vou. Nossa, eu tava masticando tudo no meu pé. E aí, ó. Você quer ver aqui que você tá de uma ebonda? E aqui. Tá sorrindo que eu também lá no cara. Nossa, o Michel tá doido. Eu lembro que eu fiquei. Olha que estrela. Eita. Que patada, gente. Olha, ele voltando e outro. Quero ver se eu voltar agora. Pra que essas quebras? Quem me segue, me segue. Instagram viu eu fazendo pressão. Quer ver, amor? Não vai cair, ó. Não passou. Ah, 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 ah. Vou dar um pouco aqui, ó. Quem não tem equilíbrio aí? Gente, quem não tem equilíbrio? Vai, desfila. Ela não anda. Olha lá, desfila. Para de cantar. É? Quero ver se você sabe desfilar. Ó, ela sabe desfilar, gente. Manuela, quer ser modelo? Nem. Ah, modelo, desse jeito? Ah, se eu ver a modelo de cantar, uma jaca. Vai, Manu, cove. Uh, vem, Manu, viu, rápido. Gente, mesmo. Será que ele tá chegando de dentro? Não, ele vai lá pra cada vez, gente. Gente, vai lá pra cada vez. Gente, quem segue o nosso canal, ó, já sabe disso. Aqui, ó, é a porta misteriosa. Não sei quando eles vão revelar, mas segue lá o nosso canal, que você vai começar a saber o que vai acontecer nesse quarto no exterior. Tá prontando, Manu? Comendo de novo. Outra pote, né, Manu? Tem um ditado que diz que quando os gatos saem, os ratos sobem a mesa. Olha o que que eles tão aprontando. Os caras desse sopá falaram que o sofá é indestrutível. É sério? Liga a luz lá, Manu. Olha, eu tô achando que tá tarde demais. Eu acho melhor a gente ir deitar, gente. Eu não tô aguentando mais. Ele não vai vir hoje. Vamos dormir. Vamos deitar lá na cama dele, porque vamos dormir. Eu vou jogar mais de uma. Eu vou jogar uma aqui. Pode jogar. Então vamos finalizar o vídeo? Vamos. Então vai, vamos finalizar. Vou dar a luz pra fazer a muita coisa. Aí vocês vão... A gente vai seguir deitar, nós vamos dormir no quarto dele, tá? Vamos desligar, né? Vou desligar. A cama é bem grandona, dá pra dormir na hora. Verdade. Imagina quando ele chegar e ver nós três lá dormindo. De novo e volumente. Não é pra vocês, né? É pra vocês não é o outro. É o que eles vão fazer agora. Eu vou deitar. Vai, vamos finalizar que eu vou dormir. Vou pensar a mesa. Pessoal, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai jogar uma partida de Fortnite e depois vamos dormir. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram. Qual que é o teu? Você não falou? Lilê Manela. Vai estar aparecendo aí. Vamos deitar. Um beijo. E... É nóis. Curtam muito o vídeo, porque os comentários voltaram e nós vamos voltar com tudo com o canal. E bate logo 2 milhões, porque o Juninho vai raspar a cabeça dele, ele falou pra mim. E vocês cobrem ele no Instagram dele, que vai estar aparecendo aqui. E eu vou descolorir o meu cabelo e a Manu vai raspar a cabeça também. Não, eu vou pintar o cabelo. É isso. Um beijo. Falou.